Pessoal, tô no começo do vídeo aqui pra avisar todo mundo que o gringo ficou louco, cara. O CSBONET liberou um código de 100% de depósito pra 100 pessoas o depostarem. São 100 vezes você pode depostar, mínimo de 100 dólares, tá? Sem amigo o código, sem amigo, você vai ganhar 100% de bônus mais brinde. Ou seja, se você depostar ali 400 dólares, você ganha 800 mais uma faca de brinde, cara. Não tem como sair no prejuízo, é 100%. Fala aí, pessoal. Beleza? Bem-vindo mais vídeo, guys. Tô hoje mais um dia aqui no CSBONET. Pessoal, o seguinte, pra avisar vocês, ficou um dia atrasado em entregas aí porque acabou meus gift cards, cara. Muita gente depositando, cara. Deu muito bom essa questão do gift card. O pessoal tá gostando bastante. A maioria tá recebendo o mesmo dia aí, porém, cara. Teve muito depósito aí de 20, 50, 100, 200 dólares. Depósito de 1 dólar, 2 dólar também. E, cara, eu tava com o gift card ali na ilimitado. Eu tava ali com uma quantidade de gift card e acabou. Eu só tô com gift card de 2 dólar, 1 dólar agora. E acho que deve ter alguns de 3. Então eu vou ter que restocar aí, beleza? Então as entregas vão pausar durante alguns dias até conseguir restocar. E também eu tô restocando as skins também. Pra quem tem gente que tá pedindo brinde por skin também, eu tô restocando pra começar o brinde via skin também, beleza? Então vai continuar o gift card. Vai ter picks também. Já tá tendo, né? Só pedir lá. E vai ter skin também, tá? A gente vai continuar com os 3 sistemas aí. E os gift cards é bem fácil, bem rápido de entregar. Facilita muito. Tá bem massa, então. Lembrando, código sem amigo ativo. 100% de bônus. Ainda tem alguns códigos pra usar, beleza? Já, já acaba. E código pombo ativo também. Cara, temos aqui 1.500 dólares, 1.500 bônus points. E hoje vamos gastar aqui os bônus points na caixinha bônus case. 1.500 nela. Bora lá, cara. No último vídeo aí que a gente abriu a caixinha da operations ali, deu muito bom. Ela deu 1.400 dólares pra gente, se eu não me engano, se eu não me lembro bem. Vamos ver o que a bônus faz pra gente aqui hoje. A bônus também já deu muito bom pra gente um dia aí. Cara, ó. 29, 31, 145. Tá, cara. Não foi ruim não, cara. Metade do valor do bônus points não tá nada ruim, cara. Não tá nada ruim. Até porque bônus points é de graça. De graça em trato. Você ganha abrindo caixa, mas você não tá gastando na caixa do bônus points em si. Podia ser 100 dólares daqui. Eu confundi que é pretestream, cara. 16, 12, 12, 114. Beleza. Mais. Alguns dólares ali. Alguns dólares não, né? 600 reais de graça. Tá ótimo. Quando você conver... Quando... Se olha em dólar pode aparecer pouco, mas quando você conver... Olha. Beach Stream. Casey Harned. 300, 407. Maluca, as caixas dos bônus points estão boas, cara. Aí, ó. Compensa se juntar uns meses aí, bônus points, e depois arriscar, cara. Tá compensando, cara. Bônus points, se ela já foi bem ruim nessas caixas. Ó. Quintinente Breach, Weed Fire, cara. 48, 34, 50, 380, 570. Fizemos mil dólares de novo na bônus points, cara. Nem acabou o saldo ainda, cara. Podia vir uma Butterfly aqui, uma Lightning Strike aí, pra estourar, né, cara. Ó, faquinha. Navaja. Navaja. É, cara. Pessoal, as bônus points, já foi muito mesmo essa caixa, tá ligado? Estão muito boas, cara. As caixas bônus points são muito boas, cara. Na moral mesmo. Tá compensando muito fazer operação, pessoal. Pra quem não sabe, a operação tá ativa. E com a operação, cara, você vai completando missões ali. Vou mostrar pra vocês já já. E você ganha bônus points extras pra abrir... Até gift card, alguns negócios extras aí. Você ganha pra poder... Pra poder abrir caixas, né? Pra poder abrir caixas, bônus points, abrir as caixas com desconto. Várias coisas bem mais barato. E, cara, é o jeito mais fácil de você ganhar bônus points aqui no CSBONET. E, cara, tá compensando muito as caixas de... Ó lá, tá compensando muito essa caixa de bônus points, cara. Tem um bônus aqui que você pode pegar todo dia, né? Aí, ó. 0,70... Não... Cara, código promocional 0,70. Não compensa. Compensa se você usar o de 40% ou 5% aí. Vamos ver. Batalhas, evento, operation. Aqui, ó. Tem a missão, concluir a operação. Recomp... A minha primeira, ó. Abrir 3 edição limitada. Que é qualquer uma dessa daqui. Lá não fala o mínimo. Vou abrir. Aqui já foi, ó. Eu ganhei a skin e ainda completo lá. E ganhei um premiozinho lá. Que a recompensa vai ser o quê? A recompensa é uma caixa dessa. Como que eu resgato ali a recompensa? Clique no ponto. Ah, tá. Pronto. Resgatei. Recompensa. Uma caixa dessa aqui de graça. Bora lá. É uma caixa win, cara. Isso aqui tem que ter muita sorte. Mas quem sabe, né? Quem sabe? É. Deu um azar. É uma caixa win. Não foi uma recompensa muito boa. É aleatório, tá? A recompensa da operação. É diferente pra cada pessoa. E, cara, aqui, ó. 0,20 bonus points, ó. 0,20. 0,4. Cara, 0,20. 0,4. Se eu não me engano, já dá pra abrir uma caixa aqui. As caixas mudaram de preço do bonus point. 0,20. Já dá pra abrir, ó. 0,4. Já tá interessante, cara. Já tá interessante. 0,4 já dá pra abrir uma caixa daqui. Mas eu juntaria e abriria uma mais cara, tá ligado? Mas essa caixa de bonus point tá bem interessantinha, cara. Vamos ver aqui. O que que vem aqui agora? Operação, pessoal. Essa faixa só tem dois dias sobrando, tá? Ela já tá faz uns dias aqui. Eu não tive tempo de gravar ela, cara. Ó, vamos ver. 10 caixas a partir de 13 centavos. É qualquer caixa? Vamos meter o louco aqui. Não precisa abrir nem dessa daqui de valor, mas vamos abrir aqui. Oia, oia, oia. Tá vendo que a gente completou duas... Nossa, velho, deu muito ruim. Tá vendo que a gente completou duas ali? É porque eu tinha uma outra missão de abrir 10 vezes caixas duas vezes. Podia ser caixa de 13 centavos. Eu fui na caixa aqui de 200 dólares porque... Eu tô querendo ganhar alguma coisa melhor, mas... Qualquer valor poderia ser, tá ligado? A não ser que lá pedisse 200 dólares. É, deu muito ruim a caixa de cachorro pra mim. Mas aqui, ó, pode ver. Completei duas. Vamos lá. Operações. Operation. Vamos ver aqui. Desculpa, pessoal. O pessoal começou a falar da meu WhatsApp. Tomara que pare. Vamos ver, ó. Aqui eu tenho que abrir caixas padrão. Duas. Caixa de acessão igual a duas. Modo rápido aí. Hum, F. Caixinha de acessão igual nunca dá bom pra mim. Vamos abrir 10, irmão do Rafael. Vai que, né? Opa! Neonor. Neonor. 221, 12. Ganhamos... É. Pelas por elas. Com bônus ali. Pagou. E ainda que vai ganhar a premiação aqui, ó. Algumas é de batalha, pessoal. Algumas é diferente. Tem vários tipos de coisa. E aqui a gente já ganhou um bônus point praticamente, cara. Ó. Abertura de caixa. Preço a partir da caixa. 0,5. Abertura de três caixas é de 0,05 centavos. Qualquer uma aqui. Vamos abrir 10 de novo. E já completamos outra missão de abrir 10. Indo bem baratinho. Perdemos um pouquinho. Eu tô abrindo na rapidez aqui na loucura mesmo, pessoal. Mas vocês vão com calma. Olha qual caixa compensa mais. Olha o drop. Lutar. Batalha. 5, ó. Esse daqui é batalha. 3. No modo farm. No mínimo 3x. Duas vezes. Farm. E para a caixa. 3x. Duas vezes. É esse daqui, ó. O modo farm que eles falam é abrir tudo de uma vez, tá? Vamos ver. Abrir aqui. Aí aqui veio outra. Vender. Eu tenho que vender 20 itens. Vem aqui no meu inventário. Eu vou vender. Nossa. 1.800 dólares. Cara, a gente fez muita grana no bônus points, velho. Ó, já tô aqui. Tô com 9 bônus points ali já. Claro que é também porque eu tava abrindo caixa cara, mas já tá ganhando uns bônus points interessantes. Vender 10 itens. Vender por 1.35 no mínimo. Então eu posso abrir aqui, sei lá, 10 dessas. Vou pegar uma caixa cara, mas não precisa, tá? Claro que não precisa ser isso daqui. É só pra ver se dá sorte. É. Essas caixas não tá dando muito bom pra mim, não. Vamos vender aqui. 10 itens. Número de abertura 2. Categoria. Caixas personalizadas. Recompensa se eu ganhei uma caixa ali. Edição limitada ou personalizada. Ou é 2 de cada? Vamos ver. Lá não fala valor mínimo, né? Tá, tem que abrir mais 1. Era 3, então. Abre mais 10. Bora. A gente tem que vender as skins aqui. A gente já completa o negócio de venda já. Completamos mais 2 missão. Bora lá. Completou essa. Completou essa. E agora tem aqui... Operation. Hashtag 2. Tem aqui... A gente completou essa. A gente ganhou uma caixa de graça aqui. Nem tudo a recompensa vai ser bonus point, pessoal. Vai ficar de olho nisso, ó. Eu devo ter ganhado algumas coisas. Ficou pra trás ali, cara. Essa caixa que a gente ganhou aqui foi bem meme, pra falar a verdade, cara. Essa daqui foi... Essa recompensa aqui que eu tive bastante azar na aleatoriedade aí, tá? Mas, ó. Bonus point, bonus point, bonus point, bonus point, bonus point, bonus point, ó. Essa daqui foi a caixa. Eu tive bastante... É, cara... Ó. Caixa de graça. Eu tive bastante azar na minha operação aqui, pra falar a verdade. Já peguei a operação bem melhor. Foi meio... Bem ruimzinha essa operação que eu peguei aqui agora. Mas fazer o quê? E direto volta aí, né? Da próxima vez, eu vejo se vem melhor. Ó. Criar... Valor do contrato. A partir de 4. Criar contrato. Vamos pegar aqui 10 skins. Abrir aqui alguma caixa interessante. Vai. 10 skins aqui. Lembrando, pode ser barato, pessoal. É o preço que pedir ali. Eu só tô abrindo caixa cara. Porque a gente tá com muito saldo. Não precisa abrir isso daqui. Adicionar o contrato. Criar o contrato. E... Eita. São 3 contratos. Eita. Deu ruim. É o Lomusk. Mano, vou abrir 3 vezes isso daqui. Vai dar bom. É o Lomusk que vai dar alguma coisa pra gente. Não foi agora. Vai vir... Mano, vai vir essa M9 pra gente. Pode ver. Vai vir... Ou vai vir duas desse móvel. Essa M9 ou duas desse móvel. Vamos ver aqui. Desculpa, pessoal, pelo WhatsApp. O pessoal gosta de fludar pra esquilizar de vinho quando eu começo a gravar. Vamos ver aqui. E... Cara. Contratinho. Bora pro contrato. Eu acho que é 3 skins. Não precisa nem ser 10. É 3 skins, ó. É o mínimo. Não pediu... Só pediu o valor. Não pediu... Quantidade de skins. Às vezes pede a quantidade de skins, tá? 51. Foi de quanto esse contrato? Foi de... 22 pra 51, cara. Profitaço. E cara, tamo aqui. Pera, pessoal. O vídeo tá grande. Vou finalizar por aqui. Mas basicamente é isso. O vídeo foi pra avisar vocês sobre as entregas. Dos gift cards aí. Tá rolando bastante, bastante gente recebendo gift cards todo dia aí. Se você não recebeu, entra em contato no Discord, cara. Porque as entregas tem que ser pelo Discord. Não tem como entregar o gift card de outra forma, beleza? Só entrar em contato lá. Discord tá aí na descrição do vídeo. Ou pede no comentário que eu te mando. E... Cara, bora lá. Sem amigo. Código pombo. Em breve, pessoal. Vou voltar a fazer live aí, tá? Quem quiser colar, vai ter lojinha lá na Twitch lá. De gift card de CSGonet, tá? Vou deixar bastante gift card lá. Você assiste alguns dias e ganha gift card. É um sistema totalmente automático. Então não vai ter enrolação pra entrega nem nada. Tipo, vai ter lá. Sem gift card de um dólar disponível. Aí você vai assistir a live lá. Tanto dia. Vai juntar os pontos. Aí você compra e tal. Aí acabou. A gente vai e reestoca. Beleza? É isso. É... Basicamente isso, pessoal. Valeu. Bora lá, então. Operação tá top aqui no CSGonet. Operação Dunk, hein?